Música Bem-vindos a mais um clube de leitura do Chapéu do Presto falando mais uma vez do Mágico Vento dessa vez as edições 11, 12, 13, 14 e 15 essas 5 edições que já foram publicadas aqui nesse formatinho pela Mithos isso lá para 2002, 2003 a gente está entre maio de 2003 e o mês de setembro de 2003 e na Itália, originalmente, foi publicado entre maio de 1998 e setembro de 1998 era uma publicação bem próxima, bem interessante como a Mithos mesmo em começo de carreira, praticamente, a editora estava começando naquela época ela tinha uma paridade bem grande com esse título que é um título que não é carro-chefe é um título muito bom, eu gosto pra caramba mas no fim é o Tex e o Zagor que eram os grandes, os personagens principais da Bonelli mas enfim, não quero falar sobre isso vou falar sobre essas 5 edições hoje, no vídeo de hoje eu fiz uma resenha bem por cima, bem rápida que a ideia é o clube de leitura só que dessa vez, ninguém me mandou comentários especificamente sobre essas edições e eu também dei uma falha porque eu esqueci de mandar mensagem fazer algum vídeo lembrando a galera sobre isso mas enfim, vamos falar só sobre essas 5 edições eu vou ler alguns comentários que tiveram no último vídeo uma outra coisa que eu queria falar é que no final desse vídeo eu vou fazer uma proposta que talvez quem esteja assistindo até curta foi uma ideia de uma outra pessoa de um outro canal, de um amigo meu que é uma das pessoas que faz comigo Fortaleza Quântica mas não vou falar agora eu vou deixar pra depois vamos falar sobre essas 5 edições começando pela edição número 11 todas elas é do Gianfranco Manfredi ele assina o roteiro de todas, não divide com ninguém mas cada uma delas tem uma arte um artista diferente essa primeira edição o traço é do Goran Parlov ele tem um traço interessante pra esse cenário de terror e o Ned atende um chamado de um amigo do Paul que está se escondendo dentro de uma mansão assombrada pelo retrato de um assassino que tem fama em São Francisco ganhou fama em São Francisco no ano de 1850 e é esse esse assassino aqui a história desse O Pesadelo na Moldura é um clássico plot de Casa Mal Assombrada mas ao invés da casa é um objeto dentro da casa que é esse vetor dos acontecimentos fantásticos justamente o retrato a ideia de retrato traz tanto no formato de pintura quanto no formato de retrato fotográfico ela sempre ela assombra muito as pessoas, a humanidade várias culturas porque basicamente o que a gente tem num retrato falando isso de forma genérica a representação mais fiel possível de uma pessoa numa obra ela basicamente ela rouba o momento do tempo daquele daquele ser vivo e ao roubar esse momento no tempo ele pode trazer tanto a eternidade quanto justamente trazer a eternidade ou roubar a alma daquele ser pelo menos existem algumas culturas que acreditavam nisso acreditam nisso e no momento nesse final do 19 início do 20 segunda metade do 19 onde a fotografia começa a ganhar cada vez mais importância cada vez mais corpo a ideia do retrato a ideia da fotografia principalmente retrato já existia já existia antes desde desde o renascimento o retrato no sentido de trazer o busto da pessoa na lembrança do busto da pessoa um tipo de pintura na história da arte que vai pegar justamente o rosto talvez um pouco um pouco do busto mas essa tentativa de representação fiel de alguém vai assombrar muita gente acho que uma das histórias mais icônicas é o retrato de Dorian Gray a pintura dele que todo o mal que ocorre com ele ela vai pra pintura e ele consegue manter se manter sempre jovem ao mesmo tempo que como eu disse várias culturas vão ter medo de ter sua alma sendo tragada pra essa pra essa pintura pra esse retrato uma história bem interessante recentemente publicou naquele Mágico Vento Deluxe número 6 outra que veio no Mágico Vento Deluxe número 6 é a número 12 que chama Céu de Chumbo aqui a arte do José Ortiz a gente muda um pouco o traço é bem divertido ler várias histórias na sequência com vários artistas da Bonnelli em sequência porque embora todos tendem pra um realismo cada um tem uma representação diferente de mundo cada um tem uma forma diferente de detalhar as histórias que eles estão contando então dá pra perceber nessas nessas nuances embora todos tendem pro mesmo pro mesmo estilo aqui no Céu de Chumbo a gente vai acompanhar o fim do primeiro ano de histórias do personagem edição número 12 fecha o primeiro ano de publicação de Mágico Vento que foi um sucesso na Itália foi muito bom e como forma de recompensar os fãs que confirmaram esse sucesso do título a gente descobre um pouco mais sobre o passado do Ned em algumas em algumas memórias que a gente vai que a gente vai visitando muito antes dele se transformar no Mágico Vento a revista ela inicia com dois desenvolvimentos narrativos um com o Ned chegando a cavalo no salão do Look Star aqui vocês podem ver nessa página essa chegada é interrompida por um velho amigo do Ned que o Ned não lembra por causa do acidente do trem e em paralelo a isso a gente vê a viagem de trem também mas do Paul que estava acontecendo nesse exato momento e aqui parece que ele está se engraçando com uma garota mas na realidade todo o desenvolvimento todo o envolvimento dele com essa garota esconde um segredo muito mais obscuro aí a gente vai para Marvel Deluxe número 7 foi a última que foi lançada pela Mythos até o momento que vai trazer edições 13 e 14 na edição número 13 a gente tem os demônios do engano e na edição número 14 dança dos espectros e é muito interessante que essas duas edições elas trazem histórias completas elas se encerram em cada uma delas mas de certa forma elas se complementam as duas desenvolvem esse lado sobrenatural do personagem esse lado místico dos povos originários que o xamã Ned o mágico vento ele entra em contato na primeira os demônios do desengano a arte do Giuseppe Barbatti com o Bruno Ramella e a gente é apresentada uma cerimônia ronca do costume dos Lakota onde várias várias pessoas acabam se reunindo para essa cerimônia e elas resolvem fazer amizades e declarar a sua proteção eu declaro que protejo uma outra pessoa e essa jura de proteção esse pacto de proteção de uma pessoa para outra cria uma certa amizade reciprocidade entre várias entre várias tribos entre várias etnias até o pacto na verdade muito mais um costume do que uma necessidade religiosa de proteger o povo da influência de uma criatura ancestral que chama Iktomi essa criatura Iktomi ela é um basicamente um Loki para a gente fazer uma aproximação de personagens divinos que a gente conhece porque é um deus da discórdia um deus que vai trazer o caos completo porém a construção dele e a gente vai a história o mágico vento o demônio dos enganos essa edição ela vai mostrar que esse personagem que tome esse deus da discórdia a trajetória dele ela é feita por um outro lado na verdade ele é uma perversão de um outro deus chamado Oksa um deus alado que tinha nascido na terra e ele trazia apenas verdade ele só falava verdade para tudo e isso incomodava incomodava até que ele foi expulso da terra dos deuses e acabou ganhando essa característica de ser um deus do engano mudando completamente a função do deus a função do personagem o mágico vento vai precisar enfrentar esse deus salvar a cerimônia ao mesmo tempo que ele salva a cerimônia ele vai também ajudar a aldeia e o pol que está no meio desse caos mas vem a pergunta sempre ela vai provocar será que o herói pode se transformar no próximo deus da enganação o xamã branco que é o mágico vento que diz trazer o equilíbrio no fim ele vai ser tentado ao longo dessa história e ele pode provocar a destruição completa de todos os povos originários dos Estados Unidos ou da própria terra por causa da transformação do xamã branco num ictome bem apocalíptico até no Dança dos Espectros o desenho é do Pasquale Frizenda a gente ainda está na mesma aldeia como eu disse é quase como uma continuidade embora seja uma história separada depois de presenciar um evento sobrenatural uma chuva de ossos que aparece no céu da aldeia chega um jovem de uma outra etnia seria a etnia uma aldeia dos Pé-Preto anunciando um novo ritual que chama Dança dos Espectros ao longo da fala desse indígena o Poe acaba identificando vários elementos cristãos misturados com essas tradições locais que ele está descobrindo aos poucos e essa mistura de penitência dos mortos retorno de um messias que vai trazer a paz essa mescla de culturas vai trazer desconfiança dos heróis tanto do Poe quanto do Ned e isso vai fazer os dois investigar o local da cerimônia levando a gente o leitor numa narrativa fantástica pautada em muita pesquisa histórica típica dos roteiros do Manfred é sempre bom frisar que os roteiros do Manfred tem muita pesquisa histórica e ela embasa muito todos os seus roteiros não importa se seja mais fantasioso como o Mágico Vento ou seja uma coisa mais voltada para a história mesmo como o Fácil Curta e Xangai Devil o Manfred ele tem um apreço pela pela nossa história pela pesquisa muito grande esse ritual em específico ele existiu mesmo mas por um período muito breve nos Estados Unidos na segunda metade do século XIX e teve algumas manifestações pontuais pelo que eu pude pesquisar em 1869 e depois em 1890 e ela representou para os historiadores da cultura indígena norte-americana um objeto bem interessante de estudo que ele traz esse sincretismo religioso na Nissa Anã ou a dança fantasma a dança dos espectros como foi traduzido aqui no Brasil os bastidores da história que a gente vai acompanhar o povo descobrindo algumas tramóias belicistas contra os indígenas que vem se organizando pelos governos e alguns empreendedores que buscam sempre mais lucro tem os roteiros do Manfred principalmente nesse Mágico Vento vão trazer sempre esse ponto esse ponto social essa crítica social histórica cultural e ideológica de todo o movimento do que a gente está vendo nessa segunda metade do século XIX nos Estados Unidos mas que reverbera até os dias de hoje e para fechar a gente tem os fantasmas atacam em Blizzard ou simplesmente Blizzard o desenho é do Giuseppe Barbatti com o Bruno Ramella e aqui essa pegada crítica social ela volta para uma linha ainda mais fantástica do que a história da dança dos espectros por mais bizarro que só possa parecer o que acontece o Ned e o Paul eles vão para uma cidade fantasma eles tentam se abrigar nessa cidade e ao explorar essa cidade eles descobrem que no antigo jornal debaixo do antigo jornal no subsolo do antigo jornal era onde ficavam as prensas e o jornalista que trabalhava na cidade ele ficou preso nesse local ele morreu e a cidade ela está completamente abandonada sem nenhum corpo bem nesse encontro o Ned é sequestrado por essa entidade para um plano espiritual enquanto isso o Ned tem que pesquisar nos arquivos do jornal para saber o que aconteceu com a cidade aí a gente descobre que a cidade foi invadida por um olha só os fantasmas atacando a cidade de Blizzard a cidade de Blizzard ela fica no norte dos Estados Unidos ela sofreu em 1861 uma terrível onda de frio o Maffred inclusive ele faz aqui no texto introdutório as notícias da fronteira Blizzard Gazeta Gazeta de Blizzard contando sobre essa passagem que realmente aconteceu e todas as crianças dessa cidade Blizzard elas morreram deixou todo mundo completamente louco na cidade porque que só as crianças morreram então veio um espírito meio messiânico meio apocalíptico que o mundo estava para acabar e aí no meio disso chega um monge que não revela o rosto nunca e começa através do discurso cooptar as pessoas enganar elas explorando completamente essas pessoas e eu não vou contar o que acontece exatamente passado isso foi em 1861 em 1871 quando se passa a história com o Ned e o Paul esse monge ele volta ele está fazendo vários ataques junto com um grupo de assassinos e ladrões eles estão fazendo vários ataques em várias cidades eles têm que se abrigar novamente em Blizzard e aí que a gente tem o encontro do Ned com esse monge e com esses esses outros esses outros assaltantes e aqui a gente tem uma sequência sensacional de como o Ned é super fodão batendo em todas as pessoas possíveis desse grupo de bandidos e levando o monge que tinha destruído o Blizzard para trocar uma palavrinha com um certo fantasma que está querendo vingança a melhor parte desse roteiro que ele é divertido além de ser completamente dinâmico a história é super redondinha é que a conversa que a gente acaba tendo entre o Ned esse monge o jornalista que morreu ou até mesmo o Paul que fica um pouco em segundo plano nessa história é que bem, o roteiro ele conversa muito com o que a gente está vivendo atualmente com um certo messias um messias da destruição que está trazendo a morte o desespero através da manipulação das pessoas através da manipulação da verdade com certos problemas que a gente vem passando por meio de mentiras em cima de mentiras soltando cortinas de fumaça para cobertar seus próprios erros essa discussão mística mentirosa querendo subverter e calar a verdade do discurso científico é o que acontece em Blizzard é o que vem acontecendo aqui no Brasil bem, essas foram as cinco edições que eu queria falar nesse vídeo e agora vamos para os comentários que foram feitos no último no último episódio a gente tem do Sérgio de Oliveira os comentários do vídeo do segundo episódio desse clube de leitura mas ele fala que eu falei sobre as edições 6 a 10 mas aqui ele fala que ele leu o número 1 achou fantástica comprou a 2345 que a Mythos está lançando no formato americano atualmente e naquela época três semanas atrás ele estava esperando quando ele comentou ele estava esperando chegar mas com certeza vai dar continuidade na série é difícil não gostar do Mágico Vento o Leandro Lourenço ele falou que Mágico Vento é o bonelli favorito dele e o Indigo até aquele momento era a história que ele mais tinha gostado ele sentiu medo de verdade passou umas noites sonhando com as imagens que foram mostradas na história tudo em Mágico Vento é fantástico estou acompanhando semestralmente as edições deluxe da Mythos mas quando em formato italiano passarem as deluxe ele fala que vai fazer a troca que é assim as edições deluxe que vão publicar de duas em duas edições da revista do Mágico Vento elas trazem colorido e tal só que na Itália elas não fizeram muito sucesso a revista foi cancelada na edição número 22 eu não lembro se foi 22 ou 24 mas nessa faixa mais ou menos aqui no Brasil como é publicado de dois em dois lá era publicado de um em um aqui no Brasil como é publicado de dois em dois a gente está na edição número 14 a edição 7 corresponde a 14 o próximo número que deve sair nesse semestre ainda seria a número 8 com as edições 15 e 16 então essa essa coleção tem data de validade ela vai parar para a edição número 12 provavelmente 12 no máximo 13 nessa colorida depois só vai ter mesmo as edições formatinho ou as edições em formato italiano em formato bonelli que essa espero que venha que traga 131 edições bem enfim eu cheguei a conversar com ele falei que gostei do roteiro gostei muito da história o Elisandro Alves ele agradeceu falou que gostou do vídeo ele falou que estava lendo a edição 1 ao 5 e já já tinha comprado mas ainda não tinha chegado até aquele momento as edições 6 a 10 e estava ansioso para ter ela em mãos ele tinha lido Lei de Caridade e que e ressaltou que sufoco que o povo passou achei uma história com muitas tramas e a famosa cobra em pele de ovelha nota 10 bem enfim são esses comentários são pouquíssimos comentários nos outros vídeos a gente teve ainda o Juan Menezes e o Fabrício Rosedo que comentaram sobre cada edição que eles tinham lido e foram comentários muito legais que eu acabei lendo todos comentando falando edição a edição do que tinha passado para o vídeo anterior uma pena que eles não comentaram para esse vídeo de agora na edição 11 a 15 mas espero que para o próximo eles compareçam estou desafiando eles a fazerem seus comentários sobre as próximas edições de Macho e Covento e eu estou eu falei no começo do vídeo que eu ia falar uma novidade ou pelo menos uma mudança é que o Rafael lá do Multiverso 38 ele me jogou a ideia de transformar esse clube de leitura num clube de leitura quinzenal com menos edições mas em live então vamos tentar por que não? o que vocês acham dessa ideia? daqui a duas semanas eu quero comentar as edições número 16 e 17 de Mágico Vento nessas nessas essas duas edições elas vão ser comentadas no formato de live vai estar eu o Rafael talvez tenha mais alguém convidado então vai ser um ambiente mais mais de conversa e quem estiver participando a gente vai ler os comentários na hora ao vivo então vai ser uma conversa mais mais direta do que essa que a gente faz de um vídeo e vai lendo os comentários depois de tanto tempo enfim o que vocês acham da ideia? comentem aqui nos comentários façam seus comentários também sobre as próximas edições porque eu posso ler se vocês não puderem participar da live enfim eu quero saber se vocês gostam Mágico Vento não gostam o que estão achando desses vídeos a gente conversa no próximo episódio também me sigam nas redes sociais tem o Facebook tem o Arroba Presso Gaudio escuta o podcast tem o Fortaleza Quântica todo uma vez por mês pelo menos tem um episódio novo sobre vários temas de quadrinhos séries e cinema então entra em qualquer agregador seja Spotify seja Anchorage tem outros agregadores digita Fortaleza Quântica e busca qualquer episódio qualquer um deles é bem divertido eles em geral são bem atemporais e dá pra dá pra você aproveitar bastante comente sobre eles também que a gente sempre é sempre divertido conversar qualquer vídeo podcast live elas servem pra isso elas servem não só pra eu ficar falando pra uma câmera mas pra que as pessoas comentem nos comentários e a gente estabeleça uma conversa tem também o link da Amazon qualquer compra ajuda muito o canal essa semana tá tendo uma semana do consumidor alguma coisa assim e parece que tem algumas promoções eu aproveitei alguma coisa no primeiro dia comprei algumas algumas séries que tinham sido lançadas em 2018 que aí estavam mais baratos consegui até mais 50% de desconto e valeu bastante a pena mas enfim promoções estão cada vez mais escassas mas aproveite o link da Amazon qualquer compra lá vai ajudar bastante a gente trazer eu trazer qualquer coisa mais diferente pelo menos pros vídeos é isso a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos o que é o que é o que é o que é